Quem nunca se viu diante do desafio de encontrar o vestido perfeito para um baile ou um casamento? Aquele convite chega e junto a ele começa a busca por um vestido que une elegância, conforto e estilo. Se você, assim como eu, é apaixonada pelo comprimento midi, você está no lugar certo. Eu sou Renata Bidala, sou empresária há 13 anos no ramo da moda e hoje estou aqui para apresentar para vocês algumas opções de vestidos que vão muito bem para uma festa especial. Vamos juntas explorar as possibilidades e encontrar o vestido ideal no comprimento midi para bailes e casamentos. Diariamente recebo na loja clientes que estão na busca de um vestido diferente do clássico vestido longo. Como a moda vai e vem, o comprimento midi vem se mostrado como uma opção moderna para festas e bailes com cores incríveis e diferentes tendências para você se inspirar. Mas para escolher o vestido ideal, devemos levar em consideração alguns pontos como qual é o evento, qual o local da festa e qual o horário. E aí sim, conseguimos escolher o vestido ideal. Então, fiquem até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês algumas das opções nesse comprimento que tem sido tão desejado, o comprimento midi. Para quem busca um visual leve e delicado, apresento a vocês o vestido Mia, com alças finas e decote transpassado. Esse é um modelo leve e fluido, ideal para casamentos ao ar livre, seja num espaço de festa todo gramado ou até mesmo na praia. Outro modelo para casamentos durante o dia é o vestido Aria. Além de ter uma cor vibrante e tecido encorpado, ele possui cintura marcada no estilo ladylike, de um ombro só, complementado por um charmoso laço na alça, que é uma forte tendência da coleção. Ele é ideal para cerimônias sofisticadas ao pôr do sol e se estendem até a noite. Agora, se você está em busca de um vestido para um aniversário ou um coquetel, o vestido Lydia é a melhor opção. Com alças finas e detalhes sobreposto no busto, seu tecido é encorpado e o modelo possui uma fenda poderosa, trazendo sensualidade para sua produção. Para festas noturnas, eu apresento a vocês o vestido Naomi, ideal para quem procura um visual sofisticado e moderno para festas como aniversário de 15 anos, casamento ou formatura. Em tecido encorpado no estilo ladylike, ele traz um toque de personalidade através do charmoso laço na alça, dando ainda mais estilo para a produção. Ainda falando em festas à noite, se você busca um vestido sofisticado para uma premiação, o vestido Lucy é perfeito para você. Enzi Bellini de um ombro só, com um charmoso laço na alça que adiciona um toque de glamour ao visual. Além disso, ele possui recorte na cintura, que acrescenta um toque de sensualidade na medida certa para sua produção. Mostrei para vocês algumas opções nesse comprimento que é tão elegante e moderno. Espero ter conseguido tirar algumas dúvidas e até mesmo inspirá-las na hora de montar uma produção formal e muito moderna. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui nos comentários qual desses foi o seu vestido favorito. Um beijo e até a próxima!